Música Mal havia começado amanhã de sábado e as doações já foram chegando para a segunda campanha regional Conexão Solidária. Toda campanha de arrecadação, toda campanha que envolve a solidariedade é muito importante e a gente agradece. Mocoque é uma cidade que ajuda muito, que as pessoas entendem a importância de colaborar, de ajudar. E nós estamos hoje fazendo a segunda campanha depois dessa pandemia, de tudo isso que nós estamos enfrentando, dessa dificuldade que o mundo todo está passando. A gente está aqui com a nossa campanha arrecadando mais alimentos, roupas, produtos de higiene pessoal, enfim, tudo que puder colaborar com a nossa população. O arrecadado beneficiará muitas famílias e quem doa se sente muito bem em poder contribuir. Sinto muito bem, porque se a gente tem e está sobrando, nada melhor do que ajudar quem está precisando, ainda mais nessa época de frio, tem muita gente necessitada. Com essa pandemia, muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão necessitadas mesmo, então é muito importante cada um fazer a sua parte, doar um alimento, doar uma roupa, né? Aquilo que a gente puder fazer um para o outro, a gente tem que fazer, né? Fazer o bem sempre faz bem, né? A presidente do Fundo Social fica muito feliz em receber tantas doações. Eu venho aqui agradecer o seu carinho, o tempo que você dedicou para separar aquela roupa, para ir até o supermercado comprar aquela comida, aquele alimento, porque você que colabora entende a importância de fazer o bem, entende a pressa que a solidariedade tem. Fico meu muito obrigado, um eterno agradecimento a você, colaborador de uma campanha tão importante como essa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto